Vai lá, Daniel, eu tô aqui pensando que música que o Daniel vai cantar pra vocês. Você já sabe, Daniel? Ataque do Bissabio Júnior, vai. Fábio Júnior. Você pintou como um sonho e eu fui atrás com tudo. Ele foi atrás com tudo mesmo, ele foi direto no fabricante, ele negociou, ele conseguiu preço baixo, ele conseguiu forma de pagamento campeoníssima e a temporada de piso na Casa Fortaleza. Essa semana em parceria com a Novo Piso. Ele não vai contar o preço, porque não é pra ninguém saber. É coisa que a Novo Piso concedeu só pra Casa Fortaleza e só você, cliente, que vai conhecer aqui, na hora que vier comprar, não é isso? Cláudia, você tá falando bonito, hein? Gostei de ver. Obrigada, Daniel. E você tá cantando muito bem. Inclusive, seu próximo CD já estará nas mãos. Olha, pra um bom cantor, como cantor, eu dou pra um bom vendedor de piso. Dá pra um bom vendedor de piso e dá pra um bom negociante, porque aqui, ó, Novo Piso, gente, pra quem gosta de madeira, né, Daniel? Toda a linha da Novo Piso Resistance, que é esse lançamento exclusivo maravilhoso, que garante pra você 15 anos de garantia, garante, garantia, 15 anos de garantia, tá? Uma coleção maravilhosa, todos os tipos das cores. Se você gosta de timborana, peroba, carvalho, madeira natural, 15 anos, maravilhosa garantia. E ainda tem o Novo Piso Estilo 7mm, que é um piso de arrebentar, que a gente fez uma negociação muito boa, sempre garantido pelo exclusivo padrão Fortaleza de colocação. Mas olha só pra mim agora, se você não adianta o melhor piso, o melhor mármore, se você não tiver uma instalação completa, coerente, com os acessórios corretos, pra garantir essa qualidade pra você. Ele falou que acabou, fiquei triste, mas a gente acabou também. O interessante é o seguinte, vem atrás da planta que você vai sair com o negócio fechado, pode acreditar, hein, aqui no Shopping Jardim Sul. Jardim Anália Franco, não vai ocorrer, tô certa, Cláudia. Jardim Anália Franco, Shopping Nard Center, Shopping D&D, Gabriel Monteiro da Silva, João Cachoeira e Afonso Bras, aberta todos os domingos, o 3842-1511. Ou então acesse o site www.casafortaleza.com.br. Ponto, beijo pra você. Telefone. 3842-1511. Vem. Mais beijo.